Alguns feitos absurdos do Goku, parem de subestimar o Goku, me mandaram isso daqui, a priori eu achei que era sério, mas depois eu acho que o contexto daqui é meme, eu vou te mostrar o que a galera fala dos feitos do Goku aqui, vamos tentar corrigir na base do que a gente conhece, se você também conhecer mais a fundo esse feito do Goku, fala aí. Tremeu a própria cosmologia, apenas se transformando em Super Saiyajin 1, exagero, isso aqui nunca existiu, foi capaz de tremer o vazio mesmo sendo algo que não existe exatamente, aqui depende da interpretação, não era vazio o espaço, se fosse não teria como tremer algo vazio. Começaram a zoação, criou uma galáxia do tamanho de um quintal da vizinha, deve ser aquela galáxia que ele cria no Torneio do Poder, tem o formato de uma galáxia, mas não existe nada até onde eu sei que comprove o tamanho daquela galáxia ou algo do tipo. Só a troca de soco contra o Bills estava abalando uma estrutura de 37 dimensional. Mano, pior que existe maluco que fica fazendo malabarismo narrativo para tentar justificar umas paradas absurdas desse jeito, até onde vai o meme e até onde isso daqui algumas pessoas levam a sério. O soco do Goku no Moro se espalhou por toda a cosmologia... Bom, se a cosmologia for o planeta, ok, então espalhou por toda a cosmologia. Alguns feitos muito absurdos, de fato, feitos pelo Goku, headcanon, na cabeça de alguém. Posso falar que eu não sou, em parcial que eu estou zoando só Dragon Ball, me mostrem isso daqui também, de One Punch Man, de Naruto, de One Piece, essas escalas malucas aí que a fandom fica inventando aí para deixar o personagem favorito mais forte.